Olá, amadinhos! Tudo bem com vocês? Olha que meu poço já está com bastante água. Que satisfação, né? Muita felicidade poder ver que conseguimos chegar nesse nível do nosso tanque para colocar peixe. E chovendo sempre aqui. E graças a Deus conseguimos impedir que a água do enxorro corresse para dentro. Está tudo maravilhoso. E ainda está chuviscando um pouquinho. Mas ainda falta esse poço de cá, esse tanque de cá e aquele de lá. Nós optamos por colocar primeiro na maior, né? Então, está assim. Logo vai encher. Ela pega bastante água. Vamos caminhar um pouquinho por ali. Está chuviscando. Parou de chover, mas ainda está pingando. Bem fininho. Está tudo muito molhado, fresco, gostoso. Um clima muito bom. E vamos lá ver. A gente foi com bastante luta e esforço, né? Para a gente ter chegado aqui nesse nível, né? Tem que estar escorregando. Segura, segura. Descendo meio, patinando aqui. Está chuviscando, gente. Não foi fácil para chegar até aqui, né? E aquele tanque de cima havia dado bem uma esbarrancada, desmorondada. A enxurrada entrou, né? A gente estava tentando encher ele. Já estava com bastante água. Sem colocar lona, né? Economizar mais. Mas não funcionou porque a enxurrada estava entrando e fazendo muito estrago. E acontecia que estava tendo muita infiltração. E a gente conseguiu, né? Lona para esse daqui. Conforme as forças for dando, a gente vai colocar nas outras duas. Deus abençoar. A gente está contando com a bênção dele. Deus proverá tudo para nós. E com muito esforço, essa está desta forma, né? Graças a Deus. E logo a gente vai pôr peixe nela. E quando eu estiver colocando peixe, eu quero mostrar para vocês, né? A nossa vitória concluída. E agora a gente já está com meio caminho andado, né? E mais um pulo, né? A gente colocamos lona na outra. No momento está assim, né? Nossa represa. E a gente agora já está batalhando para poder buscar os aleivinos para colocar aqui. no nosso laguinho, no nosso tanque de peixe. E é muito bom quando a gente tem um projeto, ver ele chegando nesse estado que está, tá bom? E compartilhando a minha vitória, a nossa vitória com vocês aqui no canal Ireni de Tudo um Pouco. e logo a gente vai estar pescando aqui, né? Muito bom. Muito bom. Vamos estar vendendo peixe, vamos estar pescando. É uma maravilha completa. É uma belezura isso aqui. Olha como está aqui. Eu desci aqui, ó, patinando aqui. Pensei que ia até cair, né? E é isso aí. Eu não sei se eu já mostrei aqui para vocês. Esse dia eu plantei umas batatas doces aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui. Aproveitei o tempo que está bom para chuva. Elas pegam aqui uma beleza. Está vendo aqui, ó. Logo eu vou ter que tirar um pouco dos capinhos. Esse murudum aqui, esse pavilhão, esse enleiramento aqui, ele ia ficar inútil, desocupado, né? Então eu aproveitei e plantei batata doce nele. Porque eu sempre queria fazer um espaço desse, né? Um enleiramento desse para plantar batata. E como a gente fez aqui para tirar o enxorvo para não correr para os tanques de peixe, eu aproveitei e coloquei as batatas aqui. Olha, pegou tudo. Está uma belezura de fora a fora. Meu filho queria que plantasse grama, né? Planta grama, não. Eu optei por uma coisa que... Que tem benefício, né? Que vai servir para... A grama só vai servir para enfeito e para dar trabalho. Para ter que estar podando, né? Então a batata não. A batata vai cobrir tudo aqui, vai ficar verdinho, né? Para cá e para cá. E vai servir para alimentação, né? Então eu escolhi, entre grama, eu escolhi plantar batata. Que eu não vou comer capinho, né? Eu tenho maneira de falar. Eu não vou comer capinho. É muito bonito, mas... Eu prefiro uma coisa que tem utilidade, igual a batata, né? E isso aqui logo lastra tudo e logo produz também. E dá uma fartura, né? Que essa quantidade de batata que eu plantei é o suficiente. Ela arrama, espalha e dá muita batata. É isso aí, né? Unir o útil ao agradável. Então é isso aí, né? Como está já a quantidade de água, logo chega na borda. E eu estou muito contente com isso. Muito alegre. Tá bom? Essa é mais uma passadinha da Irene, aqui do canal. Irene de Tudo Um Pouco, ok? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!